É japa, porra! Não, mas calma aí. Casimiro, vai? Ele não come japa? Come não, fica tranquilo. Ele come japa? Não sei. Pai, tô meio fodido legal. Vou ter que enjoar a cadeia sola. Por que tu não come japonês? Não gosta? Não me pega, não me apetece. Nem peça quente? Que papo, hein, cara. Olha só. Pô, não pode falar nada dos caras, né? Não, eu consigo comer quatro hotfriads, só em mijô. É enjoativo, mano. Que isso, cara. É enjoativo, mano. É muito enjoativo, mano. Deve ser enjoativo, sim. Salmãozinho com creme cheese. Cara, é muito bom. Tontou a massa, vale legal, pô. Sem trufa. Sem trufa. Sem trufa. Sem azeite trufado, gente. Não dá azeite trufado. Não dá, não dá, não dá. Pra quem dentro. Não dá, não dá, não dá. Com vontade de vomitar, gente. É aquele de morango. Não, é de morango, não. É aquele de morango. Tem gosto de limão. O hotfazense de morango. Dá pra pedir também, presta tudo. Agora, você sabe como é que acha a trufa? Hã? Procurando. No mapa. O porco que acha. É verdade. O porco usa o olfato dele pra achar trufa. Entendeu? É isso sim. Pesquisem. Confere. Conta a minha cultura nessa beleza. É verdade. Foi legal? É isso. Obrigado. Valeu.